Oi Henrique, oi pessoal da mesa, hoje a palavra que a gente traz para as ruas é superstição. Será que sentar no mesmo lado do sofá, usar a mesma cueca, o mesmo chinelo, ou usar sempre a mesma camisa do time do coração, surte algum efeito? E a gente vê as ruas perguntar justamente isso aos torcedores do Atlético. Qual é a superstição que eles têm na hora de ver o jogo do galo? Eu conheço muita gente que faz isso, mas eu particularmente não tenho nenhuma não. Eu gosto de sentar, assistir o jogo junto com meus meninos e tá bom já. Para outras coisas a gente sempre tem, né? Não passa debaixo de escada, tem medo de gato preto, algumas coisas assim. Mas com relação ao futebol, não. A superstição que eu utilizo é não utilizar a camisa branca dia de jogo, inclusive Copa do Brasil e Libertadores, tá? Sempre ficar no mesmo lugar ou então no mesmo local no estádio. Camisa branca do Atlético não traz muitas histórias, recordações boas não, mas bem que de uns anos para cá vem mudando essa história. Mesmo assim, camisa preta, listrada, tradicional mesmo, de preferência aquelas de 97, 98, 2000, que sempre tem em casa guardada. A superstição é acreditar até o final, acho que é isso aí. Tirando chinelo, camisa, nada não. Aqui é galo mesmo e vamos até o final. Nós vamos ganhar Libertadores, vamos ganhar também a Copa do Brasil. Superdição, no meu entendimento, é uma crença. É uma pessoa que acredita em alguma coisa, né? E no caso da confiança, é o motivo que eu tenho para que acredito naquilo. Por exemplo, eu acredito que o atlete pode passar, porque é um time que está bem, está bem entrosado, tem um elenco bom, tem um bom técnico, né? Então avalia, eu entendo que ele tem condições disso. Mas eu não fico criando uma situação que eu acho que seja irreal para justificar o desempenho do time. E aí E aí